Música Envolvido, onde elas fizeram os desenhos e o desenho que ganhou é que está sendo ilustrado hoje. Hoje, o pedagógico é fornecido a todas as crianças que são inseridas nos programas sócios assistenciais e sócios educativos da Legião da Boa Vontada. Está sendo entregue às crianças e aos jovens e adolescentes que fazem parte do trabalho desenvolvido para ele ver esse equipe escolar maravilhoso. Vocês gostaram? Sim! Hã? Sim! Está tão bonito que a gente, assim, está de ouro, iniciar nossa atividade de hoje, nosso evento. A gente sempre faz o início, né? De todas as atividades, de todos os encontros de família, né? Que Deus está presente. Viva Deus, que é nossos corações para a céu! Família, às vezes, não tem condições para conseguir, então, para os seus famílios, material escolar, porque não se restringe só a continuação das atividades. A gente sempre faz o início, então, para a gente, assim, está de ouro, assim, está de ouro, assim, está de ouro, assim, está de ouro, assim, está de ouro. Então, vai muito, mas a gente crescer. Nossa, viu o que ele falou? Vocês já ouviram o que ele falou? Boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou responsável do José Gabriel. Esse kit vai ser importante para eles, para o aprendizado deles, para eles poderem pintar. Tem mais um, como se diz, mais um incentivo para eles estarem aqui na LBV, então, por isso que esse kit vai ser muito importante para eles. Eu sou a Angélica, sou a representante do Rodrigo e do Pedro, a mãe deles. Eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar e o irmão do Pai Valeto também, por esse trabalho tão bonito que ele tem feito há anos, que a gente tem participado desse evento e tem nos ajudado bastante. No ano passado, esse material ele deu até o final do ano passado. Até eu aproveitei de um caderninho desse. É verdade, ele me serviu também. E assim, ajudou bastante, porque a gente estava sem condição de comprar e compramos um caderno, um ápice, uma borracha, uma coisa assim, mas a grande maioria que está ali não dava para comprar, né? E eu creio que aqui tem um monte de gente assim, precisando também dessa ajuda que vamos receber hoje. As crianças precisam e precisam do material completo, porque às vezes dentro da sala de aula, uns tem, outros não tem, uma mãe de um pode comprar, o pai do outro pode comprar também, mas talvez o meu e o seu filho não tem um lápis de boi, tem que tomar emprestado, passa por constrangimento. Pega seu pai e sua mãe para comprar, você não tem, entendeu? Então assim, eu acho que já é um jeito das crianças ficarem iguais às outras. Mesmo a gente tendo ou não tendo, Deus enviou esse homem aqui, né? O pai vai dentro. Todo ano está aqui. Todo ano é certo. Acontece o que acontecer, essa festividade aqui, como também no final do ano também, aquela festividade, todas as casas recebem, né? Um mantimento. E é uma maravilha. Esse é para a LPD. Dá um sorriso aqui, todo mundo aqui para ti, olha. Sorrindo. Não, sem a mão, sem a mão. Não, sem a mão. Obrigado.